Eu nasci de um prazeroso momento Perto da curva do vento Lá em Riva da Nação São Luís do Maranhão Eu não nasci Com cara de datilógrafo Nem bedel, nem estenógrafo Continuo mesmo servente General, nem presidente Nem pra médico Ou doente Eu nasci Pra morte que é minha meta Ver ser já feito poeta Rima vida Sofridão Eu nasci E de um prazeroso momento Perto da curva do vento Lá em Riva da Nação São Luís do Maranhão Eu nasci E de um prazeroso momento Perto da curva do vento Lá em Riva da Nação São Luís do Maranhão Eu não nasci Com cara de trocador Passageiro ou motorista Da esquerda ou direitista Moderado ou extremista Nem plateia e nem artista Eu não nasci Eu não nasci Com cara de engenheiro Nem honrado Nem checheiro Criminoso ou delegado Nem esperto ou abestado Nem tão vivo e nem finado Eu nasci Pra morte que é minha meta Ver ser já feito poeta Rima vida Sofridão Eu nasci E de um prazeroso momento Perto da curva do vento Lá em Riva da Nação São Luís do Maranhão Eu nasci E de um prazeroso momento Perto da curva do vento Lá em Riva da Nação São Luís do Maranhão Eu nasci E de um prazeroso momento Perto da curva do vento Lá em Riva da Nação São Luís do Maranhão Maranhão Eu nasci E de um prazeroso momento Perto da curva do vento Lá em Riva da Nação São Luís do Maranhão Eu nasci no Maranhão São Luís do Maranhão Eu nasci no Maranhão Eu nasci no Maranhão 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 Música Eu não ouço desaforo, se insistir, acabar o namoro Guardo em copo de ouro, cada pico do meu choro Minha vida não tem porta, já não tem a velha torta E o pecado vai do cabo de uma faca que não corta Eu não tenho calma e o pecado se arrebenta Se aguenta, se assenta no ferrouro da minha alma Eu não tenho calma e o pecado se arrebenta Se aguenta, se assenta no ferrouro da minha alma Do topo dessa calçada eu toco qualquer parada Não dá pra misturar tua amada, sentindo titulatrada Sem parceiro, sem herdeiro, eu já não sei se é vantagem Eu correr em derradeiro e guarda-morte na garagem Eu não tenho jeito pra escutar tanta conversa Fiada, promessa e nada, apropriando no meu leito Eu não tenho jeito pra escutar tanta conversa Fiada, promessa e nada, apropriando no meu leito Eu não tenho jeito pra escutar tanta conversa Fiada, promessa e nada, apropriando no meu leito Eu não tenho jeito pra escutar tanta conversa Fiada, promessa e nada, apropriando no meu leito Bangalô, meia-morada, casarão, porta e janela Minha vida, sem um sono no pavio de uma vela Caminhando, meio torto, sangue gela nos meus pés Cada parte do meu corpo já não vale dez mil reais Eu penso e passo pelo tempo, passo a passo Pelejando contra o vento, me perdendo pelo espaço Eu penso e passo pelo tempo, passo a passo Pelejando contra o vento, me perdendo pelo espaço Eu não tenho jeito pra escutar tanta conversa Eu não tenho jeito pra escutar tanta conversa Com essa fiada, promessa e nada, apropriando no meu leito Com essa fiada, promessa e nada, apropriando no meu leito Com essa fiada, promessa e nada, apropriando no meu leito Com essa fiada, promessa e nada, apropriando no meu leito Minha vida é uma rede Que o meu senhor balança Minha amada tá com sede, tá com sede, tá com sede Minha amada tá com sede, tá com sede Minha vida é uma rede 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 Ê, mãe d'água If I ever If I ever If I ever If I ever Minha vida já é peixe E o meu corpo já é mar Enche credo quanta isca Eu carro a isca, eu morro a isca Eu cravo a cruz e corro a embrenharão Eu vou dormir no fogaré No carvão vou acordar Eu vou dormir no fogaréro No fogaréro No fogaréro No carvão vou acordar Eu tô em casa, eu tô na brasa Eu tô no meio da cruz Eu sou taxado, eu sou fichado Eu sou fichado de anarquista Tenho medo de viver nessa terra de artista Tenho medo de viver nessa terra de artista E-mai raja Eh-mai raja Se inscreva no canal 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 E aí 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 Glória ao Padre nosso Ave Maria Amém Ixi, cacá, essa história é um mistério Acabar no cemitério faz o peio arrepiar Quinta-feira da paixão, romeiros em açoada Rezando, mas furirão pra salvar a alma tenada É Padre nosso Ave Maria em noite fria Para a alma alimentar e o castigo aliviar Bate a matraca, rock, rock agitado Todo mundo ajoelhado e tal espírito encomendado É Padre nosso Ave Maria em noite fria Para as almas alimentar e o castigo aliviar Bate a matraca, rock, rock agitado Todo mundo ajoelhado e tal espírito encomendado Glória ao Padre Nosso, Ave Maria 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 Glória ao Padre Nosso, Ave Maria